Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Ascension com vários inscritos e hoje, pessoal, nós vamos jogar aqui esse jogo, já está acabando essa partida, que é basicamente assim, a gente tem 4 vidas, no caso eu tenho 5, não sei porquê, e tipo, cada fase, ela tem um checkpoint e se você morrer, você volta para esse checkpoint, Mas se você perder todas as suas vidas, você começa tudo de novo aqui do início Então bora lá começar aqui essa nova partida E já deixe seu like, então bora lá Meu Deus, acho que vai dar aquela travadinha Meu Deus, tem um moço quadrado aqui Vamos lá, pessoal E travo um pouquinho só pra começar E vamos lá nessa partida aqui A gente tem 8 minutos para fazer o parkour E eu andrei treinando esses dias Eu confesso que eu tô até que boa Mas eu não posso falar muito, porque senão eu posso morrer, né? Vocês sabem quando eu falo muito aqui no canal Eu caio e eu perdi uma vida Ah, mas alguém comprou vida pra todo mundo É que, gente, deixa eu explicar aqui Tipo, se dá de comprar ali vida pra todo mundo E daí todo mundo ganha vida a mais E alguém comprou mais vida Ô, quer o cheiro do Robux aqui? Dá pra mim Vamos lá Aqui Bom, agora eu tenho bastante vida Então a gente pode ir de boa Não tanto de boa Mas podemos ir até que de boa Que a gente consegue chegar lá no final Eu achei esse jogo um pouco mais fácil Que o Tower of Hell Que eu não sei se vocês conhecem Que é aquele lá Que é a torre Eu acho muito mais fácil Então bora lá, gente Eu perdi só uma vida Sem contar com essas aqui que eu ganhei, né? Então vamos lá Chegamos aqui na fase verde Ah, essa fase verde é um pouco difícil Mas vamos seguir a menininha Porque esse negócio aqui escorrega Vamos lá, vamos lá Aqui Pula, pula Pula, pula, pula Tá bom, gente Eu acho que hoje eu bebi todinho sem agitar Não beba um todinho sem agitar Ai, meu Deus Quase que eu caí Olha pra trás Uh Aê Tá, vamos lá Acho que já estamos no final dessa fase Aí, gente Estamos no final Deixa eu fechar aqui Pronto Vixe Essa é difícil, gente Porque não pode parar Porque o negócio do chão Se some Se some Isso mesmo Então vamos lá E a gente não pode encostar Nesses negocinhos que tem no canto Porque ele mata Então Temos que ir sem parar Ai, meu Deus Vamos lá, gente Tem sete minutos Tá Ainda estamos quase, ó Estamos bem perto Bom, esse aqui é gelo Então pode encostar Só esse aqui que não pode Porque esse aqui Esse aqui mata Uhul Conseguimos Conseguimos Sou uma panda parkureira Não é mesmo Vamos lá Aqui Pronto E os inscritos Acho que estão lá pra baixo Mas vamos lá, galera Vocês conseguem Uhul Tamo na azul Esse azul É um azul meio marinho Gente Não liguem Que eu vou começar a falar Das cores agora Aqui do mapa Tipo esse Esse é um verde musgo Um verde meio pântano É a única coisa que eu penso Quando eu vejo esse verde É verde pântano Pera Essa bola não se mexe? Não Ah, tá É que tem um Que A bolinha se mexe Eu perdi uma vida Ao Ao todo Eu já perdi duas vidas Então É Mais ou menos Aqui Aqui Vamos lá, gente Não sei conseguir Aqui Ai, meu Deus Tô cansada já de pular, gente O que que escureceu? Meu Deus do céu Escureceu, gente E agora Ferrou Eu já Já não era boa No claro Agora Agora no escuro Fica pior ainda Nossa Que fase Mais laranja Ah, tá É o labirinto Bom Labirinto Eu sei mais ou menos Ah, não Não sei nada Segue a moça Não É por aqui É por aqui, moça Vamos, vamos, vamos Aí Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Ué Gente, como é que chega ali? Calma Por aqui Por aqui Por aqui Não, moça Pra onde que vai? Aqui, ó Aqui Consegui, consegui Boa, gente Esse aqui a gente tem que ficar em primeira pessoa Porque senão não deve chegar É nada Ó Se não ficar assim Não deve chegar nada Aí Vamos pra fase azul Azul o quê? Azul roxo Ah, esse aqui Esse aqui é fácil Esse aqui é bem fácil Vamos lá, gente Certinho Será que eu vou conseguir chegar lá em cima? E eu não sei Eu só sei que eu tô pulando Eu nem vejo Eu caí Não, não, não Não, não Perdi uma vida, gente Só porque eu falei que era fácil, né? Só porque eu falei que era fácil Certeza que alguém comentou nesse exato momento Natália, você não vai conseguir Daí eu fui lá Eu caí no último Turupão Ah E quando eu falo Tanasha, gente É o meu apelido de brincadeira Tá bom Não é Não é que eu esteja falando meu nome errado Eu estou ficando triste Porque eu tô perdendo nessa fase fácil Calma Vamos devagar, gente Não vamos aqui no modo com pressa Vamos bem devagar Aqui Tá Agora é pra esse 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 Agora Esse aqui que eu sempre caio Aê Boa Vamos lá Aqui Chegamos 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 Meu Deus Pega, pega Pega ali um negocinho Pega ali um negocinho Aê, gente Ganhei Eu fui a primeira pessoa a chegar E aqui se você encostar aqui Você volta lá pra baixo E ganha mais três vidas Então, pessoal Bora lá pra mais uma partida Pessoal começou aqui Então, bora lá Estamos numa nova fase E aqui Meu Deus Cuidado, gente Que isso aqui escorrega Deixa eu colocar em primeira pessoa Aqui Aqui Ai, meu Deus Ah, não Não, não Não encosta Que susto Eu pensei que eu tinha encostado E agora Eu vou por aqui Ai, gente É muito difícil E agora E agora Pra onde a gente vai Acho que é pelo cantinho da Aê E agora Aê Conseguimos Ufa Nossa, esse foi bem dificinho Tá E vamos aqui nesse azul Ah, esse azul é fácil Eu já joguei nesse azul Uh Vou pra trás Agora eu tenho que subir nessa escada Aê Uhul Pada parkoura Escureceu de novo Eu não sei o que tá acontecendo aqui Que escureceu de novo A gente tem que pular aqui Ai, não consegui Pular aqui E pular aqui Aê Boa Vamos ver aqui nesse verde Eu não sei porque que tá tão escuro assim Eu só sei que eu estou muito brilhante Vamos lá Ai, meu Deus É que Tá, esse aqui Tá mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Pra menos De difícil Então vamos lá Que a gente A gente tá na frente De todo mundo Será que a gente vai ser o primeiro A chegar Tá Vamos ver aqui Esse aqui Esse aqui é Mais ou menos Não cai, não cai, não cai Ai, não perdi uma vida O problema é se a gente sai daqui da beirada Que perde vida, gente Se a gente não sair A gente não perde Aê, boa Foi fácil esse Foi A gente perdeu quase uma vida Mas foi fácil Ai, labirino de novo não Ai, tem parkour junto Hum Eu vou por aqui, gente Meu instinto de panda Me diz que é por aqui Até porque se não for Eu vou ter que dar uma grande volta Aê Bora Por aqui Conseguimos E agora Aqui tem que colocar Primeira pessoa E agora E agora E agora Por aqui Será, gente Não sei Não sei Vamos ver por aqui Se é Aê Conseguimos Foi fácil também E agora Pra onde eu vou Ah, tá ali pra trás Nossa, gente Essa fase aqui Que é invisível Eu acho que é uma das mais difíceis Tipo, porque não dá de enxergar nada E de parkour Eu não sei qual que é a mais difícil Ai, isso aqui tem que ter muito cuidado Pra gente não perder vida Porque se encostar nesse negocinho aqui Azul do meio A gente já vai perder vida E já vai parar lá no limbo Então vamos lá Aê Passamos Gente, eu não perdi nenhuma vida Tipo aquela Eu caí Mas eu não perdi vida Então a gente tá com muita sorte Vamos lá Será que eu vou conseguir Chegar lá em cima Sem perder uma vida, gente Eu não sei Eu não sei Ai, eu amo essa fase Sério É muito legal E tá rosa Ah, o legal Que eu esqueci de falar Que as fases Tipo As mesmas fases Tipo essa Toda partida Se tiver ela de novo Ela vai mudar de cor Então isso é muito legal Vamos lá Eu já cheguei Gente Gente, eu cheguei aqui em cima Eu não acredito Aê Boa Gente Foi mais fácil do que eu imaginei Eu fui a primeira a chegar Eu acho que eu ativei o modo turbo, hein Porque eu cheguei aqui em cima sem morrer Pessoal, um salve para todos os inscritos que jogaram aqui comigo E se vocês forem ver, pessoal que tá assistindo o vídeo Aqui, quando tem esse negocinho Não quer dizer que eu sou amiga da pessoa Porque eu não posso adicionar inscritos no Roblox Mas por que você não pode, Natasha? O Roblox só permite 200 amigos E vocês, seu pandínio, são muito mais que isso Por isso, eu só posso adicionar amigos pessoais Que eu conheça mesmo Enfim, gente É por isso que eu não adiciono amigos Mas se vocês quiserem jogar comigo É só vocês irem no meu perfil do Roblox Que é Natasha Panda e YouTube Clicar nos três pontinhos que vai ter E clicar em Seguir Aí quando eu estiver jogando Vai aparecer um botão para vocês poderem jogar comigo Mesmo não sendo meu amigo Às vezes eu fecho meu perfil quando eu vou gravar alguma historinha Mas geralmente quando eu vou gravar Eu deixo aberto Ih, mais um aviso Se vocês querem saber quando eu vou gravar É só me seguir no Instagram Que lá eu posto sempre quando eu vou gravar É isso, um beijo a todos e fui Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho